Fala galera, aqui é o Pinho e hoje eu vou falar pra vocês sobre mentalidade no treino, que é algo que muita gente tem me perguntado e eu geralmente não falo muito sobre isso, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, como eu mudei minha mentalidade no treino e a gente vai conversar aqui por alguns minutos e eu vou falar pra vocês por que eu mudei essa mentalidade e você pode também responder nos comentários que tipo de mentalidade você escolheu Então em primeiro lugar, quando eu comecei a treinar calistinia, eu tinha aquela mentalidade e durante os meus primeiros dois anos eu tinha a mentalidade do guerreiro O que é esse guerreiro? Guerreiro é um cara que vai e faz, vai até o próximo do seu limite, não importa se tá cansado vai lá e faz o que tem que fazer e foi algo bom durante os primeiros anos mas com o passar do tempo eu vi que isso tinha alguns pontos negativos que eu precisaria mudar foi algo necessário durante aquela época durante muito tempo da minha jornada aqui na calistenia, mais de dois anos eu sacrificava um pouco do meu sono, sacrificava um pouco da minha alimentação mas mesmo cansado, eu ia lá, fazia o treino e muitas vezes eu até falava que, você já pode lembrar de alguma situação que eu falei que o treino era a minha terapia e realmente era, quando eu tava estressado, quando eu tava cansado eu sempre ia lá e eu sempre saía do parque melhor do que quando eu chegava lá o que é algo positivo, é algo muito bom porém, com o passar do tempo eu comecei a mudar a minha mentalidade pra mentalidade de uma máquina o que é que uma máquina faz? uma máquina, ela não vai até o seu limite ela não faz nada mais e nada menos do que absolutamente a quantidade de esforço necessário pra cumprir uma tarefa ela adquire o conhecimento, ela vai utilizar aquele conhecimento pra realizar uma determinada tarefa da maneira mais fácil possível da maneira que vai gastar menos energia que vai ser mais eficiente que vai trazer o máximo de resultados e é isso que eu tenho feito desde outubro do ano passado até agora eu tenho pesquisado muito mais eu já pesquisava bastante sobre atividade física e fui aplicando isso com alguns clientes tanto presenciais como clientes da minha consultoria online fui aplicando principalmente em mim mesmo, no meu treino e fui percebendo que desde que eu comecei a visualizar a minha mentalidade de treino como sendo uma máquina nunca levando as emoções pro treino eu percebi que é muito mais fácil você obter resultados quando você é um guerreiro tem aquela mentalidade de guerreiro você vai pro parque, você treina você dá o seu melhor e as suas emoções estão muito aflo da pele então o que é que acontece? você acaba levando pro seu limite tentando se superar naquele momento tentando se motivar e muitas vezes isso pode te levar pra dois lados que ambos são negativos, tá? o que acontece é as pessoas que vão lá e treinam dão o seu melhor e conseguem resultados por algum fator genético ou por alguma atividade que tinha feito anteriormente que acabou se transferindo pra calistenia e de alguma maneira ela tem uma facilidade pra melhorar na calistenia então ela acaba se tornando superior à maioria das pessoas que estão ao redor delas e é por isso que muita gente acaba se sentindo intimidado por treinar perto dessas pessoas muitos caras já vi relatos de pessoas falando que os caras eram muito bossais esnobe, uma coisa do tipo e isso é uma característica do guerreiro que tá lá que coloca o esforço que percebe que ele tá melhorando mais rápido do que as outras pessoas e por consequência ele acredita que essas outras pessoas não estão colocando o esforço suficiente pra adquirir resultados e é por isso que elas não conseguem resultados então por isso é que ela se vê um pouco superior a elas por outro lado você pode ser aquela pessoa que vai, se esforça quer treinar a mesma coisa todos os dias quer treinar de manhã, de tarde, de noite o seu corpo não se recupera você não adquire os resultados que você esperava e principalmente você tá se comparando com outras pessoas que é algo natural de um guerreiro o guerreiro ele quer ser o melhor no campo de batalha então você acaba deixando isso tudo todos esses fatores te desanimarem e dentro de um mês se você não vê resultado se você tem essa mentalidade do guerreiro no treino se você não percebe os resultados dentro de um mês se você não tá evoluindo tão rápido quanto uma pessoa que você conhece você acaba se desanimando e pensando pô cara, isso não é pra mim adquirindo razão vou ter que parar de treinar por um tempo e você acaba desistindo do treino então em ambos os lados você tem uma emoção envolvida ou você tá muito motivado e vai lá e consegue resultados e por isso você se acha superior às outras pessoas ou você coloca muito esforço e acaba deixando isso te contaminar de uma maneira negativa e fazer com que isso te faça parar de treinar ou desanimar no seu treino ou se sentir desmotivado a máquina não tem emoções uma máquina ela simplesmente faz o que ela foi programada pra fazer ela adquire o conhecimento aplica aquilo na prática observa os resultados reajusta algo que deu certo continua replicando e algo que deu errado ela vai descartando e é isso que eu considero a minha maior vitória nos últimos anos de calistenia foi justamente isso eu aprendi com meus erros durante o início você pode perceber que eu não fazia tão boa qualidade de alguns movimentos isso foi necessário durante uma época pra construir aquele volume de treino pra construir aquela massa muscular porém agora eu estou aplicando muito mais o conhecimento estou fazendo amplitude total de movimento você pode perceber nos meus últimos vídeos que a minha a minha forma melhorou bastante é justamente por isso que eu não estou competindo mais pra conseguir várias repetições eu não estou tentando fazer mil repetições num dia de treino eu estou simplesmente tentando dar o volume necessário pro meu corpo porque se você é um guerreiro você pode fazer isso você pode dar mais do que o seu corpo é capaz de se recuperar e se você não se recuperar se você não dormir bem se você não se alimentar bem vai ser muito difícil você conseguir resultados você pode até conseguir mas se você não controlar esses fatores externos como a sua alimentação como o seu sono o nível de estresse a sua comparação com outros indivíduos isso pode acabar minando a sua motivação pro treino então uma recomendação que eu queria dar pra vocês hoje é tente mudar um pouco essa sua mentalidade de guerreiro pra uma máquina tá o guerreiro ele vai até o limite ele faz o que for necessário pra conseguir o objetivo dele e muitas vezes isso pode acabar em uma lesão que vai te deixar fora dos treinos durante alguns meses ou até anos e não é isso que eu quero pra você eu quero que a calastemia eu sempre bato nessa técnica que seja uma prática sustentável que você faça aí até os seus 100 anos então se eu tenho 31 anos agora eu tenho cerca aí de 69 anos ainda de prática pela frente então não tem pressa nenhuma se você tem como objetivo conseguir um movimento muito avançado se o seu muscle up tá demorando não tem problema nenhum contanto que você veja o progresso de ano pra ano de mês pra mês certo? muita gente acaba sendo o oposto desses dois do guerreiro e da máquina e acaba sendo alguém que simplesmente faz algo aleatório também isso não é o ideal não é isso que eu quero pra você pessoas que estão treinando há 10 anos calastemia que não conseguem melhorar não conseguem aprender alguma coisa nova você não percebe diferença no corpo delas elas estão sempre no piloto automático fazendo aquilo a mesma coisa todos os dias mas se você quer melhorar você precisa dar o seu corpo mais do que ele está recebendo e se você não está satisfeito com os resultados que você tem agora você tem que parar pra pensar cara eu vou conseguir o que eu quero fazendo a mesma coisa que eu faço todos os dias pense comigo provavelmente não se você está fazendo a mesma coisa todos os dias você não vai conseguir nada mais do que o que você já tem então se você quer conseguir algo novo você tem que ser inteligente você tem que adquirir conhecimento e ter a humildade suficiente pra admitir que você estava errado não tem problema nenhum eu admitir que eu estava errado foi algo que foi importante durante aquele processo hoje em dia não treino mais até a falha como eu costumava recomendar antigamente e eu percebi depois de ler bastante que o acúmulo de fadiga é algo real e que é realmente falado pela literatura científica sobre atividade física sobre treinamento resistido e esse acúmulo de fadiga ele vai interferir na sua recuperação do treino então tudo isso você tem que ser humilde o suficiente pra saber que você não é o dono da verdade você pode saber bastante coisa mas existem coisas que você não sabe existem algumas coisas que você está fazendo que não são 100% eficientes e bem como o que eu faço hoje pode ser que eu mude de opinião mais a frente mas com certeza eu vou aprender sempre um pouco mais e se você tem essa mentalidade de guerreiro isso é importante durante um tempo porém você não vai conseguir levar ela pro resto da sua vida sem lesões conseguindo manter o progresso conseguindo manter sua consistência e disciplina tá então se tem uma recomendação que eu posso dar pra vocês é adquira conhecimento e aplique conhecimento fuja um pouco da adivinhação obviamente você não vai poder controlar 5% dos fatores não vai ter como você estabelecer ah em daqui a dois meses eu vou conseguir fazer a barra com o braço eu não tenho como saber se eu vou conseguir o que eu posso controlar é a minha disciplina o meu programa de treinamento é controlar o que eu posso controlar aquela minha alimentação é o meu sono o meu período de descanso não treinar todos os dias não treinar até a fadiga não acumular fadiga que isso vai acabar me distanciando ainda mais desse objetivo e só o tempo vai dizer se eu vou conseguir ou não porém eu vou tentar fugir dessa adivinhação e tentar partir um pouco mais pra um conhecimento que tem aí sobre o assunto então se eu quero fazer esse movimento muito difícil eu vou ter que treinar bastante vou ter que saber o que eu tô fazendo e eu vou ter que também permitir que o meu corpo se acupere de sessão a sessão assim eu vou sempre perceber melhorias então é isso aí galera isso é o que eu queria compartilhar com vocês sobre essas duas mentalidades do guerreiro e da máquina então comenta aí embaixo o que é que você é você é o guerreiro você é a máquina ou você é a terceira pessoa que tá no piloto automático fazendo a mesma coisa há vários anos e se você quer aprender um pouco mais sobre hipertrofia sobre redução de gordura vou deixar o link aí na descrição e nos comentários também de dois ebooks que eu acabei de terminar completamente gratuito pra você então dá uma conferida lá vai ser enviado pro seu e-mail e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje valeu e até a próxima e aí 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 e aí